É cada vez maior, ou 0-0 cada vez mais perigoso, enfim. Para bem com este fim e estes três pontos, vamos dizer assim, nós retornamos aqui a palavra numa altura em que há um ataque no lado esquerdo da equipa do Shakhtar com a entrada do Caracol. Agora, a entrada do Caracol, a pirata, vai fazer o 1-0. O minuto é o terceiro e oitavo. Agora, lógico que a gente não pode vir a esperar de modificar o filtrar, lógico que não pode modificar, então a gente vai deixar o espérito à entrada do... É cada vez mais perigoso, a gente vai vir a esperar. O que é isso? E aí a carreira de dois 12 e vermelhinho mandado por cima de fora a batida de pé direito é graças a quem tenta o remato de cabeça depois o livro vendo o ombro com ombro e para o lado contrário já em magalhães grato vai tentar o pontapé da saca foi sensivelmente daquela zona que grato só conseguiu o primeiro gol da equipa do o saco de or E aí